Oi, oi meu bem, tudo bem com você? No vídeo de hoje, estou trazendo mais um vlog aqui no canal. Espero muito que você goste desse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina novamente na faculdade, que é o que eu tô conseguindo mostrar para vocês agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais também quando finalizar. Agora eu vou fazer um bolo de chocolate, que eu tô com vontade desde ontem. Aí eu vou bater aqui na mão mesmo com a colher. Tem a batedeira, mas eu vou sujar só isso daqui. E aí eu vou untar a forno, ainda falta colocar a manteiga também. O forno tá pré-aquecendo e o bolo já tá aqui. Vem colocadinho, esses pedacinhos são de manteiga, aí vai derreter. Gente, eu acho que já tá bom o bolo. Olha só. Enquanto o bolo tá esfriando, eu vou fazer a minha make para ir para a faculdade, que eu já ensinei no último vídeo para vocês e falei os produtinhos que eu uso. Por enquanto tá assim e já mostro depois para vocês. Gente, eu já tô ficando cansada de tanta coisa que tem para resolver na faculdade. E tem muita coisa também da formatura, que é tudo para esse mês. Igual as fotos, a gente já vai tirar esse mês. E aí tem que votar, tem que fazer várias coisas, conversar, entrar em acordo com as meninas. Ainda mais para quem tá organizando. Eu imagino como que deve estar sendo difícil. No dia que a gente for tirar as fotos, eu vou levar vocês também. Vou gravar aqui para o canal. Agora, gente, nesses conteúdos de agora, vai ser mais da faculdade, que eu vou mostrar para vocês. Minha rotina terminando, né? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E agora, gente, eu pesquisei sobre o vestido da formatura. Deixa eu fechar essa rotina um pouco. Tá entrando barulho da rua. Pode dar seis horas, então vocês vão escutar um monte de carro passando aqui. Tem uma escola bem aqui do lado. Também tá passando bastante aluno, então não liguem. Mas queria falar para vocês que eu pesquisei sobre o vestido da formatura. E na colação também precisa. Só que não é um vestidão, é o mais simples. Mas bonito também, né? Lógico. Já estou com algum em mente. Não vou dar um spoiler para vocês. Mas já saibam que eu estou preparando. Vou mostrar para vocês só no dia. Ainda não sei se eu vou fazer a maquiagem das duas formaturas com alguém. Eu acho que eu vou fazer só a do baile. E a da colação eu mesma faço. Uma mais elaborada. E no dia das fotos da formatura, quem vai fazer também sou eu. Que no caso já é esse mês, né? Então essa semana eu estou fazendo tudo para não acumular. Porque se eu for deixar só para o final, aí eu me enrolo toda. Ainda mais com essas decisões, né? Porque eu não sei ainda se eu for alugar um vestido ou do baile mesmo. E eu queria saber se na prova dos vestidos vocês querem me acompanhar. Para ver se eu for realmente comprar, se eu realmente for alugar, né? Se eu for comprar, aí eu não vou ter como trazer aqui para vocês. Mentem aí no vídeo um vestidinho azul. Se vocês querem que eu traga aqui no canal, eu provando os vestidos para a formatura. Quero muito saber de vocês. Aquele vestidinho verde que tem ali os emojis. E é isso, gente. Vou terminar a make, comer meu bolinho. E já vou para a faculdade. Mostro lá para vocês. Eu vou aproveitar aqui o meu bolinho. Aí eu já estava chegando no centro de práticas lá da faculdade. Que é separado da universidade. E aí fica a nossa clínica de estética. E a gente atende o público também. Eu vou mostrar no finalzinho um pouquinho para vocês. Aí é a nossa sala. E aqui que ficam os cosméticos e os aparelhos que a gente usa. Carrinho com todos os cremes. Esse é de gordura localizada. Também temos os óleos. Tem uns fluidos. Esse sprayzinho aí é muito bom também. Que eu vou mostrar para vocês. Tem a argila verde. Ó. Ele deixa bem permeada a pele. Bem vermelhinha. Esse daqui é um creme de cafeína. Todos esses são maravilhosos. Os da BioAge. Os da Hydra Mais também. Mas eles são mais para serem condutores. Os que tem ativos mais fortes são esses da BioAge. Tem o geocrioterápico. Tem esse aqui. Que é o creme de drenagem linfática. Tem esse daqui. Que é o Hiper Emiante. Ele é muito bom, gente. E esse daqui eu nunca tinha visto. Estava a primeira vez. Era o geocrioterápico. Dessa marca Mutare. Mas a gente já usou essa marca no capilar. Tem esse olhinho aí da Hydra Mais. Que ele é para massagem relaxante. Também é para deslizar mais fácil, né. O creme deslizante firmador. Ele é muito bom. E eu fui mostrar para vocês os aparelhos, gente. Esse daqui é o Vibrocel. Ele é mais para relaxamento mesmo. E também dá uma ajudada na gordura localizada. Ele fica tipo batendo. Eu não mostrei para vocês, né. Para não mostrar o corpo de ninguém. Esse é o Ultrassom. Está vendo que tem o Ultrassomzinho pequenininho? Cabeçote. E aí a gente usa esse gel hidrossolúvel. O Ultrassom também é muito bom para quebra de gordura localizada. A gente usa ele por 20 minutinhos. E aí as meninas estavam fazendo. Já estava no 18. Olha só, gente. O cabeçote. Quando elas terminaram. Eu mostrei para vocês. Ainda não tinha higienizado. Mas aí é o gelzinho mesmo. Olha só o que eu falei para vocês. Do cabeçote. Ele é menorzinho. E nós temos a Ultrassomção também. Que é maior o cabeçote. Eu não consegui mostrar para vocês. Mas aqui na faculdade a gente tem muitos aparelhos. Tem endermologia. Tem radiofrequência. Temos o peeling. Temos o pump. Que vai ser o que a gente vai fazer hoje. Esse aparelho aí, gente. Ele que faz a endermologia. Faz o pump. Faz o peeling de cristal. E faz o peeling de diamante. Aí eu estava mostrando aí para vocês o cabeçotezinho. Esse é o aparelho, ó. Aí aqui na frente é onde faz os peelings. Onde vai colocar as duas mangueirinhas aí. E atrás tem o do peeling de cristal, né. Infelizmente o daí da faculdade ele congelou. Ficou duro. E aí faz a endermologia aí nesse de trás. E faz o pump também. Aí no caso tem os dois modelos. Tem mais também. Só que aí são os que mais usam. Esse é o maior e tem o menorzinho. A gente vai usar o maior hoje. Eu vou ser a modelo. É muito bom, gente. A gente fica pulsando. E aí sou eu esperando as meninas colocarem. Foi bem legal, mas eu não vejo muito resultado no pump. Não vi muita diferença assim. E nesse dia quando finalizou a aula. Eu fui lá do outro lado. Onde estava tendo a aula das meninas. E aproveitei para ser modelo da professora. Ela estava fazendo essa ventosa terapia. E olha só como ficaram minhas costas. Não ficaram muito. Porque ela colocou numa pressão 2. E só aqui em cima que ficou um pouquinho. Aí outro dia, mostrei aí para vocês. A gente foi atender o público. Fizemos ultrassom e massagem modeladora. Fizemos a ficha de anamnese. E atendemos a cliente. E esse foi o vídeo, meu bem. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para não perder os próximos vídeos. Beijos. E até o próximo.